O Corpo de Bombeiros de Rio Claro dá orientações à população sobre os primeiros socorros que podem ser prestados em situações emergenciais. Há quem ainda não saiba, mas algumas dessas ações podem salvar vidas. Isso, Laura, aqui a gente está com o subtenente Carmo, do Corpo de Bombeiros de Rio Claro, e para que se evite um maior número de danos na pessoa, machucados, a gente aconselha. Então, o motociclista utiliza o capacete com a viseira baixada para proteger os olhos e a queixeira. Então, o mínimo possível de dano vai ter na região da cabeça. Deve-se proteger principalmente calcanhar e pé, então seria uma bota de proteção. A motocicleta deve estar equipada com essa anteninha, que é para proteção de linha de pipa, para o condutor não sofrer cortes, devido ao pessoal usar cerol e tudo mais. Mesmo sem cerol, a linha acaba cortando. O farol sempre ligado na luz baixa e de preferência com luvas também, para proteger as mãos. Então, o que ela faz? Ela permanece, ela fala para a pessoa, permaneça onde você está, de preferência de decúbido dorsal. O que é isso? De costas para o chão. Então, ela permanece, a pessoa que encontrou vai ligar para o 193 ou 192, que seria o serviço do SAMU, e passar os dados do local e a situação em que se encontra essa vítima. Então, ela vai iniciar um procedimento que chama reanimação cardiopulmonar. Então, ela vai pegar próximo, ela vai pôr o dedo no osso externo, ela vai subir dois dedos, mais ou menos na altura do mamilo, tá? Entre os mamilos. E ela vai juntar as duas mãos, estender os braços e vai fazer o movimento, empurrando o peito para baixo. Esse movimento, ele é feito num ritmo de 100 movimentos por minuto. Então, o que seria isso? Seria movimentos bem rápidos, tá? Com um aprofundamento de 3 a 5 centímetros. Então, é bastante força e um movimento bem rápido. E ela deve permanecer nessa posição, nesse movimento, até a chegada do socorro. Então, a criança verifica-se que ela começa a ficar com a pele meia roxinha. Então, aí a pessoa, a mãe ou o pai observa e ela não tá respirando. O que que deve-se fazer? Então, deve-se pegar ela no colo, virar ela de bruxos, tá vendo? No antebraço. Segura ela firme com a cabeça um pouco abaixada. E vai pegar o calcanhar da mão e vai dar tapinhas nas costas da criança. Cinco tapinhas. Após esse procedimento, ele retorna a criança, no outro antebraço, com a cabeça um pouquinho levantada. E com o dedo anular. E o médio, ele vai fazer compressões na região do tórax, na altura dos mamilos. Então, ele vai fazer cinco compressões. Uma, duas, três, quatro, cinco. Normalmente, após esse procedimento, a criança, ela volta a respirar. Geralmente, ela volta chorando. Então, ela voltou chorando, é sinal que ela tá respirando. Isso é bom, tá? Não voltou. Não voltou, ele vai pegar a criança, vai colocar numa superfície reta. E vai começar a reanimação cardopulmonar. Ele vai pegar os dois dedos, né? Indicador anular de novo. Desculpa, o médio anular de novo. Na altura dos mamilos e vai começar a fazer a compressão. Então, ele vai fazer compressões de maneira que é uma frequência de 100 vezes por minuto, no mínimo. Porque o batimento das crianças é um pouco mais rápido que os adultos. Então, ele vai continuar nesse movimento até que chegue o socorro. Vamos dizer assim, a pessoa não tem conhecimento, não consegue fazer. Ela vai ligar pro bombeiro ou pro SAMU, 193 ou 192. E o telefonista, ele vai indicar o que ela deve ser feita até a chegada da viatura. Ele vai indicar os mesmos procedimentos que foram realizados agora. Em caso de emergência, o corpo de bombeiros pode ser acionado através do telefone 193.